Bola para a saída na China, defesa brasileira, bola na diagonal, a briga na rede. Mais uma para o alto, Tum ataca, tem contra-ataque do Brasil. Bola muito baixa para a Virna, olha o que ela fez. Mais uma grande jogada da Virna, mas outra bola que não deveria cair na quadra da Alemanha, Vera Mossa. Pois é, eu acho que numa equipe que está, enfim, indo para uma Olimpíada, cair uma bola dessa é meio complicado.